E vamos falar agora de futebol aqui no Bande Cidade. A Ponte Preta perdeu ontem na Argentina para o Lanús por 2 a 0 e adiou o sonho de conquistar o título da Copa Sul-Americana. Para falar sobre o jogo, a gente trouxe aqui para a bancada do Bande Cidade o Carlos Giacomelli, que é editor de esportes do jornal Metro Campinas. Carlos, boa noite. O que faltou na sua opinião para a Macaca nessa partida? Boa noite, Cíntia. Olha, a Ponte não conseguiu repetir o que vinha fazendo durante toda a Sul-Americana. A postura da Ponte de jogar atrás e tentar sair no contra-ataque para fazer um golzinho e matar o jogo, deu certo contra o Vélez, deu certo contra o São Paulo, mas não deu certo contra o Lanús. Lanús, que tinha uma equipe mais qualificada, mostrou isso no Pacaembu, teve chance de vencer a Ponte no próprio Pacaembu, que é em São Paulo, mas a Ponte tentou adotar a mesma tática para conseguir surpreender o time da casa. Só que a Ponte teve problemas por quê? Porque o Wendel, um dos principais jogadores na campanha, esteve fora, viu, Cíntia? E o Wendel que puxava esse contra-ataque, caía pelo meio e fez muita falta. Exatamente. Vamos falar então sobre o Wendel. O esquema que o Jorginho montou sem ele acabou sendo prejudicado, então? Exatamente. A gente tinha duas opções. Poderia colocar ali, improvisar um zagueiro, um volante como fez, né, com o Fernando Bob, ou poderia colocar o Chiquinho. Só que o Chiquinho, ele tem essa velocidade que o Wendel puxava nos contra-ataques, mas não tem o poder de marcação. Então, de alguma forma, ele escolheu improvisar o volante para ter essa força maior de marcação. Só que ele privou o time desses contra-ataques. Por isso, a Ponte não teve a força necessária para poder sair em velocidade e poder marcar gols contra o Lanús. Teve dois chutes a gols no jogo inteiro, então ficou muito abaixo do que a gente esperava fora de casa. Porque a Ponte jogava bem nos contra-ataques em todos os jogos até aqui, mas na final ficou devendo até pela forte marcação do Lanús, que soube anular os pontos fortes da Ponte Preta, principalmente o Rio dos contra-ataques, Cíntia. Bom, vamos então acompanhar a reportagem da Adriana Almeida sobre a partida entre Ponte Preta e Lanús. A casa do Lanús ficou lotada. A festa foi bonita. Só que na hora que o juiz apita, o Filipe Bastos parece nem ouvir o barulho das arquibancadas. A Ponte vai encolhendo em campo e dando cada vez mais espaços para o adversário. A superioridade termina em gol aos 24 minutos. Troca de passes rápida do ataque argentino. A bola chega nos pés de Ayala, que manda para o fundo das redes. O Lanús segue mais ofensivo. E é coroado com uma vantagem ainda maior. Roberto até salva, mas Blanco não desperdiça o rebote. O segundo tempo começa morno. Só aos 14 minutos a Ponte chega num cruzamento que Hildo não alcança. Enquanto do outro lado sobra espaço para o contra-ataque. O terceiro só não sai porque Roberto está ligado. Fim de jogo no estádio La Fortaleza. O Lanús é campeão da Copa Sul-Americana. Tristeza para os pontifretanos. Mais uma vez, o grito de campeão fica engasgado. É importante o jogador rever o jogo, esse jogo, e ver aquilo que foi feito de errado, para que eles possam, no futuro, aqueles que ficarem aqui, aqueles que seguirem a sua vida, possam tomar decisões melhores. Eu só posso falar é agradecer, agradecer pelo que fizeram por nós, acreditaram nesse sonho, foram compreensivos, souberam que nos faltou perna no Campeonato Brasileiro por causa desse sonho. Só que infelizmente nós não ganhamos, mas a nossa vontade de ganhar é muito grande, pode ter certeza. É, Carlos, o Roberto falou aí na reportagem sobre os torcedores, né? A gente vem comentando aqui no Bande Cidade, ao longo da Copa Sul-Americana, sobre o apoio da torcida. Nós temos, inclusive, imagens que eu vou pedir para o nosso diretor Marco José Lopes colocar aí dos 4 mil pontifretanos que se reuniram ontem em frente ao Moisés Lucarelli para acompanhar o jogo. Aliás, 4 mil aqui em Campinas e 4 mil lá na Argentina, né, Carlos? No início, fogos, muita gente rezando, expectativa, festa e depois, claro, decepção, muita gente chorando. Hoje de manhã, na chegada a São Paulo, o técnico Jorginho falou sobre a torcida alvinegra. Vamos, então, conferir. Três meses aqui, intenso, não sei se eu vou renovar, a gente vai começar a conversar sobre isso agora, mas agradecer todo o apoio e, sinceramente, assim, a gente sabe que não é fácil o torcedor permanecer fiel, mas essa torcida da Ponte é muito especial, porque uma torcida que não tem um título em 113 anos de história e continua apoiando, continua acreditando, é algo realmente para a gente elogiar e louvar, porque é difícil de acontecer isso. Bom, nós não vimos aí, como o nosso telespectador pode perceber, e você também, nós não vimos as imagens, mas a gente sabe, agora a gente sim está vendo aí as imagens da torcida. O que esse torcedor aí, Carlos, que a gente pode ver aí nas imagens, pode esperar da Ponte Preta no ano que vem? Olha, Cintia, vai ser um ano complicado para a Ponte Preta. Até pelo orçamento que a Ponte Preta vai ter em 2014, que é bem inferior ao que se teve esse ano. Isso porque a Ponte, disputando a Série A, recebeu cerca de R$ 29 milhões para poder folha de pagamento do time, pagar os jogadores, técnico, toda a comissão técnica, enfim. Só que no ano que vem, por ter caído para a Série B, a Ponte não vai ter esse montante de dinheiro. Vai ter cerca de R$ 4 milhões. Então, uma queda muito brusca de R$ 29 para R$ 4. A gente não sabe ainda como é que o Sérgio Carnelli vai investir mais dinheiro no clube, mas o que a gente sabe até agora é que a Ponte não terá à toa esse aporte financeiro e vai tentar negociar com os jogadores uma redução de salário. E é difícil, porque a maioria dos jogadores estão valorizados, até porque chegaram nessa final, apesar do rebaixamento, uma final sul-americana dá muita visibilidade. Então, a gente não sabe se eles vão aceitar essa redução. Só que a gente tem que ver, porque são muitos passos que a Ponte tem que dar, tem que acertar, não pode errar com pouco dinheiro. Então, a Ponte vai ter que ser muito certeira no ano que vem para poder conseguir voltar à Série A, viu, Cíntia? E o Jorginho, Carlos, fica ou não na macaca? É, a situação do Jorginho é a mais complicada, né? Ele mostrou nessa reta final que se tivesse chegado antes, talvez conseguisse manter a Ponte na Série A do Brasileiro e até encaixar melhor o time. Eu acho difícil a permanência do Jorginho. O Jorginho tem um salário alto, está valorizado pela campanha que fez com a Ponte Preta, chegou numa final, num torneio sul-americano. Todo mundo viu o que o Jorginho fez com a Ponte Preta, como a Ponte Preta ficou bem postada em campo, mostrou a qualidade do Jorginho. Então, o Jorginho vai conversar com a diretora da Ponte, o presidente Márcio Delavope já mostrou que quer permanecer com o Jorginho. O Jorginho disse que gosta muito da Ponte, era um sonho dele ser treinador, até jogar pela Ponte, ele falou quando ele chegou aqui. Mas a questão financeira realmente é complicada. Muitas propostas vão aparecer para o Jorginho e a Ponte vai ter que fazer um esforço muito grande, porque o Jorginho chamou a atenção, amigo do Dunga, o Dunga também passou por times grandes. Jorginho tem um nome muito forte no mercado. Então, acredito que a Ponte vai ter que sentar e conversar bastante com ele, fazer uma proposta. Não sei se o Jorginho vai ficar, se tivesse que apostar, eu acho que ele não fica, pelo que a gente viu nas entrevistas. Ele falando, ah, não sei se eu vou permanecer, mas acho que a torcida tem que agir dessa forma. Então, ele já dá indícios de que a negociação é difícil. A gente espera que o Jorginho continue, porque ele fez muito bem para a Ponte. Mas vamos esperar essa reunião com o Márcio Dallavolp para a gente ter confirmação, viu, Cíntia? Tá certo. Eu agradeço a sua presença aqui no Banco de Cidade, viu, Carlos? Até mais. E uma última notícia. Cerca de 100 pessoas interditam, neste momento, a rodovia Santos Dumont, no sentido centro de Campinas. Elas reivindicam a construção de um centro de saúde no bairro San Diego. A polícia está no local e faz o desvio dos veículos para os bairros. Por enquanto, não há registro de congestionamento. E assim nós encerramos a edição de hoje. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.